A CIDADE NO BRASIL 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 da solidariedade. Queremos, portanto, quando falamos da educação para a paz, queremos significar exatamente isso, sermos pessoas maduras. Pessoa madura é aquela que tem capacidade de conhecer, de interpretar, de julgar o mais possível, de acordo com a realidade, as pessoas, os acontecimentos e a própria vida. Pessoa madura ou adulta é aquela que aceita a si própria, reconhecendo e aceitando as qualidades e os seus limites. Pessoa madura é aquela que aceita os outros, aceitar o outro na sua integridade, tal como é, não como se desejaria que fosse, mesmo discordando de suas ideias e comportamentos. Portanto, em primeiro lugar, falamos da educação para a paz. Sabemos todos o que é que significa a paz, já estamos fardos de ouvir sobre esta palavrinha, mas uma palavra, embora prega apenas a três palavras, é muito rica e provém do que significa a paz. O que significa que tem o seu correspondente em hebraico, significa Shalom. E Shalom tem vários significados. Saúde, salvação, perfeição, glória, riqueza. Isto é conjunto de bens espirituais e materiais de cada dia. Shalom significa isto tudo. Portanto, a paz não significa só a ausência da guerra, a ausência de conflitos, embora a definição geral queira dizer isso mesmo. A paz é sinónimo da ausência da guerra. Mas, quando queremos aprofundar mais esta palavra, a sua realidade significa honra, perfeição, glória, honestidade, riqueza, solidariedade, justiça, respeito. Isto tudo é a paz. A paz não é simplesmente a ausência da guerra, nem tão pouco equilíbrio estável entre forças adversárias, mas funda-se sobre uma correta concepção da pessoa humana e exige a edificação de uma ordem segundo a justiça e a caridade. Como vimos acima, a paz é fruto da justiça. Isto implica o respeito pelo equilíbrio de todas as dimensões da pessoa humana. A paz periga quando o homem não é reconhecido. Aquilo que lhe é devido enquanto homem, quando não é respeitada a sua dignidade e quando a convivência não é orientada ao bem comum. Esperamos que, neste século XXI, o diálogo entre as culturas, entre as religiões e, sobretudo, a educação para a paz possam criar esperanças para um mundo novo, fundado na paz e no progresso da humanidade. A bellação é... Tchau.